Bom, e hoje a gente recebe aqui no nosso F1 Mania em Ponto o Miguel Paludo, piloto brasileiro, pra você que tá acostumado a ouvir o nome dele aí na Porsche Cup, ganha tudo na Porsche Cup também, e agora ele vai fazer três etapas na NASCAR, sim, tem brasileiro na NASCAR, na verdade ele tá retornando pra NASCAR, e ele é o nosso convidado de hoje aqui também, a gente já bateu um papo rápido com ele, com o Miguel Paludo, não é isso, Gavinelli? É isso, Garcia, a gente tem hoje, então, o grande Miguel Paludo, opa, caiu meu fone aqui, deixa eu colocar de volta, o grande Miguel Paludo aí, seis vezes campeão da Porsche Cup, cara, então tem uma trajetória muito interessante na Porsche Cup também, já foi pole position, pole position na Daytona, isso ainda em 2011, a gente vai perguntar sobre isso também, então é o nosso convidado de hoje, Garcia, uma grande honra ter você aqui com a gente, viu, Paludo? Legal, prazer, Gabriel e Garcia, ele tá falando com vocês e todos que acompanham aí o canal. Prazer é nosso, o prazer é nosso totalmente. Paludo, quero então começar, o Garcia já deu aí a deixa, né, a gente tem três corridas, então, você com a JR Motorsport, nesse retorno da NASCAR, né, mas eu quero antes de falar desse retorno, fala lá então do seu começo ali, né, e a primeira pergunta é essa, cara, quando você entrou ali, você foi o primeiro brasileiro a largar na pole position, né, inclusive em dia de dobradinha brasileira ali no grid de Daytona, uma corrida excepcional, conceituada, e cara, como é que é, como é que foi você chegar no automobilismo norte-americano e ter conseguido essa pole, o que isso representou pra você e qual foi o seu status depois disso? E digo isso lá na categoria norte-americana ainda, Paludo. Bom, vamos lá, vamos dizer assim, quando eu migrei do automobilismo nacional pra NASCAR, foi um grande passo, pra mim, por muitos sentidos, um, a cultura americana é bem diferente do que a gente tá acostumado e vim de outros países, ser um dos únicos brasileiros na época, o Nelson também veio, eu era um dos dois brasileiros, numa categoria com diversos pilotos, eu sempre faço a seguinte comparação, a mesma coisa se tiver um americano na Porsche Cup, então ele vai ser o único americano que vão citar, vamos dizer assim, então a nossa comparação toda vez citada eram os únicos brasileiros na categoria. Então foi um ano de aprendizado, assim, de conhecer a categoria, de conhecer o estilo de vida americano, e eu não voltaria atrás por nada, isso me deu uma bastante experiência, tanto na vida pessoal quanto profissional, o que eu aprendi em acerto de carro e feedback sobre setup e tudo mais, eu devo muito isso à NASCAR e às pessoas que trabalharam comigo no decorrer desses anos, e infelizmente eu, em 2013, aí foi meu último ano da categoria, o ano que eu tive mais mão de pistas e carros, quando eu comecei em 2011, não usava simulador, o simulador estava começando a avançar, então o ano de 2011, para mim, foi a 95% das pistas, eu conhecia no treino, às vezes a Truck Series tinha um treino, às vezes tinham dois, ia direto qualificar e corrida no mesmo dia. Então 95% das pistas do ano era um treino para mim, eu usava a corrida como um treino, e aí em 2012 já tive mais experiência, consegui aquela pole em deitona, que foi um grande feito, e já conhecendo as pistas, o feedback mudou tudo mais, mas o ano de 2013 é onde eu me senti mais preparado para poder brigar por vitórias, e tivemos vários top 5 seguidos, pole novamente em Pocono, praticamente um segundo lugar, quase vencendo a corrida também, o Ryan Blaney venceu, então se eu pegar todos os nomes que estavam na categoria e tudo mais naquela época, era um grid extremamente forte, que eu tenho muito orgulho aí do nosso último ano, e infelizmente eu não consegui dar sequência. Então essa notícia aí das três corridas da Nascar, depois de tantos anos, pode ter certeza que me trouxeram um grande sorriso no rosto, e não por um momento, mas desde que eu fiquei sabendo. Muito boa. Você assinou com a JR Motorsport, a equipe do Deion Hart Jr., inclusive, você vai ser companheiro de equipe do Justin Algaier, então você está rodeado de nomes interessantes da Nascar, e você vai disputar três etapas em circuito misto, então você vai disputar a Daytona, dia 20 de fevereiro agora, inclusive está chegando daqui a 11 dias, no circuito misto, depois você corre no circuito das Américas, e depois você vai para a Mid-Ohio, sempre circuitos mistos, essas são as três etapas iniciais que você assinou para fazer com a JR. Você já está planejando uma volta para a Nascar, para fazer uma temporada inteira, seja na Xfinity, onde você inclusive já chegou a fazer provas também, quando era da Nationwide, você pensa em fazer, nem que seja uma temporada completa, ou de trunk, ou para cima, ou para baixo, tanto faz, mas você pensa em voltar a fazer uma temporada completa nos Estados Unidos, Miguel? Bom, para ficar bem claro, O Justin Algaro é o piloto da Brandt, do meu patrocinador nos Estados Unidos, ele é o representante oficial, e o Miguel Paludo é o representante oficial fora dos Estados Unidos, isso inclui o Brasil e outros países. Então, esses são os nossos papéis claros dentro da empresa. Essa minha volta para a Nascar foi uma grande jogada que eles tiveram, que eles entraram no mercado brasileiro há cinco anos atrás, há seis anos atrás, e teve um grande intercâmbio entre culturas e produtos e tudo mais, e trouxeram o Justin Algaro, levaram o Justin Algaro para o Brasil para correr comigo algumas vezes, e agora estão trazendo o Miguel Paludo para correr de volta na Nascar. Então, eles querem mostrar esse intercâmbio entre as culturas, mas o produto, a relação, a empresa é a mesma. Então, esse que é o principal motivo. Agora, se perguntar por vontade minha, o Miguel Paludo gostaria de voltar na Nascar, com certeza, mas eu tenho muito claro que o foco disso tudo é isso que eu expliquei para vocês. Eu não sei se isso não pode abrir outras oportunidades nos anos que vão vir para ter mais corridas, quem sabe, já estamos em sete circuitos vistos na temporada, um recorde absoluto. Então, daqui a pouco isso pode abrir mais oportunidades com o time e tudo mais, mas eu não posso falar em temporada completa como eu falei antes, até por respeito à minha posição e respeito à posição do Justin, que ele faz um trabalho excelente aqui nos Estados Unidos, e o meu trabalho também no Brasil, onde eu me divirto muito, a gente tem uma história de sucesso aí na Porsche Cup, e eu tenho que continuar com esse trabalho aí no ano de 2021 e nos próximos anos, se Deus quiser. Show, Paulo. Legal você comentar da Brandt, até porque era uma pergunta que eu tinha aqui, como eu disse até aqui em off para você, a gente associa muito aquele carro vermelho ali da Porsche Cup com a Brandt, também vai ser vermelho ali na NASCAR, né? Eu vi umas imagens aí, vai ser o vermelhão que a gente está acostumado, e eu queria que você contasse, cara, essa história que eu sei que é de longo prazo entre você e a Brandt, que era um casamento aí, digamos que, perfeito, né? E queria que você falasse um pouco, então, da Brandt e como que vocês se conheceram para gerar esse casamento de sucesso, digamos assim. Falou, Dú. Legal, Gabriel. Foi em 2013, na corrida, no ano de 2013, eu tive algumas corridas em aberto, sem patrocínio, e o time vendeu essas corridas para alguns patrocinadores. E a corrida de Chicago é a sede, a pista mais próxima da Brandt, da sede da empresa. E essa corrida eu tinha em aberto. E foi naquele final de semana, eles me patrocinaram na Track Series na sexta-feira, o Justin Algaier correu, que ele já estava fazendo temporada completa na Xfinity, e ele fez o debut dele, a primeira prova na Cup Series, com o Brandt. Então, teve o Brandt sexta, sábado e domingo. Então, foi um final de semana enorme, eles tinham uma tenda para 500 pessoas, e o patrocínio no meu carro era a Brandt do Brasil. Eles só tinham um site que eles criaram, e a ideia de expandir para o Brasil. E foi bem assim. Então, foi uma prova, a gente manteve contato, o Justin era meu companheiro de equipe na antiga Turner Motorsports, então, eu conheci o Justin ali, conheci o Rick, o CEO Rick Brandt, de ver na equipe e tudo mais, a família dele, estavam lá direto. Mas aquela relação de oi, tchau, se vinha na pista, beleza. Aí, depois, a gente ficou em contato, mas nada demais. Mas, no ano de 2015, por volta dessa época do ano de fevereiro, eu vi um post do Rick, que ele estava em São Paulo, e aquilo brilhou meu olho, e falei, o que o Rick está fazendo em São Paulo? São Paulo, está no meu país, né? Até então, eu não tinha visto. O meu quintal. Não tinha visto ele ir para o Brasil. E eu peguei, mandei uma mensagem para ele, falei, Rick, assim, assim, assado, corri na Porsche até alguns anos, eu vi processão aí, e aí que a gente começou, não, a gente está comprando uma empresa aqui, vamos conversar. E a história estava tão próxima da primeira etapa, se eu não me engano, a corrida naquele ano foi 1º de março, que uma vez que tu começa a conversar, até tu ter alguma coisa fechada, uma, duas semanas, não é nada. Mas o papo acabou rolando, e eles falaram, nós não temos como assinar um ano inteiro. Eles não conheciam nada. E eles não tinham a empresa comprada. Eles falaram, não, vamos fazer duas corridas. E aí fomos para o primeiro final de semana, cheguei em segundo, na primeira prova, e na segunda, com o vídeo divertido, venci a corrida. Aí, semana seguinte, ligamos para ele, ah, vencemos a corrida, de duas foi para quatro. E aí foi indo. E aquele primeiro ano foi uma aposta deles, uma pressão minha também de poder performar, porque eu sabia que aquela era a minha chance. E na terceira ou quarta etapa do ano, eles fecharam a temporada inteira, e assinaram a compra da empresa lá em Cascavel. Então, foi assim que começou o todo. E aí a gente começou um trabalho de relacionamento com clientes, levar clientes para a pista, que esse é o principal ponto que a Brent usa o patrocínio com a PortCamp. Eles levam de 30 a 50 clientes por etapa, e esses clientes jantam comigo, com o pessoal da empresa, na sexta-feira à noite, e no sábado eles vão para a pista, ficam o tempo inteiro no box, e depois da prova eu levo eles a andar no chamado Porsche Experience, que é uma volta rápida no carro, onde eles levam o capacete para casa. Eu já andei e ganhei meu capacete, é sensacional. É isso aí, é muito legal. Então, essa proximidade, essa relação que a Porsche oferece é fantástica, e potenciais clientes, ou clientes que foram em corrida, eles, se não eram clientes, viraram clientes, botaram pedidos e fidelizaram, porque quando eles chegam em Interlagos, chegam em qualquer pista do Brasil, e vê aquele carro com adesivo, uma Porsche Cup, aquilo mesmo é uma segurança. Não, essa empresa é séria, eles são dos Estados Unidos, mas é sério. Então, isso é uma história de sucesso, que a gente já vem no sexto ano, desde 2015, e tem dado certo. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho aí, do trabalho que foi desenvolvido, e a minha relação com eles, passa muito mais de trabalho. Eu tenho uma relação de família, com o Rick, com a filha dele, com a esposa. O Rick é a segunda geração da empresa, e a filha dele, a Sierra Shea, a terceira geração. Então, ele tem o comportamento de envolver ela com tudo, até na questão do automobilismo, ela é uma apaixonada assim como ele. E, para mim, acima de tudo, eu tenho um orgulho enorme de poder representar essa marca aí no carro vermelho, como você disse. É, eu falo aqui, antes de passar para o Garcia, eu conheci a Brandt já através do Paludo. Então, eu fui vendo o carro vermelho, eu fui atrás, pô, o que faz essa firme e tal? Acho que isso deve ser a história de muita gente também, viu, Paludo? Legal. Isso fica, inclusive, o recado que fica é de algo que a gente já falou aqui mais de uma vez, inclusive, da importância do automobilismo, ou da força, digamos assim, da potência que tem automobilismo para impulsionar empresas, para impulsionar negócios, e essas empresas, por sua vez, podem assumir essa ferramenta com confiança, para impulsionar também carreira de pilotos, porque é uma relação ganha-ganha, todo mundo tem a ganhar quando as empresas acabam investindo nos pilotos, investindo no esporte em si, alguns outros esportes também, mas você vê que o automobilismo, ele tem uma relação de fascínio com quem está envolvido com isso, né? Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco também da Porsche Cup, que é uma categoria que cresce forte a cada ano, em 2020 foi legal demais o campeonato, nomes fortes no campeonato, sempre novidades, você é um dos pilotos que domina a categoria, você já falou, você continua na Porsche, como é que você enxerga esse crescimento da categoria para os próximos anos também? Bom, a Porsche, primeiramente, o Daner Pires é um visionário, ele sempre tem a... de inovar, ele está pensando, ele não está pensando em 21, ele está pensando em 22, 23, e assim por diante, sempre foi assim, desde que eu conheci ele lá atrás, em 2008, quando eu entrei na categoria, e ele vem nessa sequência de decisões para abrir a categoria o público, para ter público nas corridas, isso foi feito em 2018, foi feito em 2019, com muito sucesso, especialmente nas corridas de endurance, e infelizmente, em função da pandemia, como vocês sabem, ano passado, todas as categorias recuaram, mas a ideia é expandir, eu tenho maior abrangência de público, e patrocinadores para a categoria, a questão das corridas de endurance, é também outro fator, de trazer pilotos de outras categorias, para correr na Porsche Cup, e acho que isso foi um ponto, extremamente positivo, para todos, até para ver o nível, dos pilotos da categoria, acho que isso foi extremamente importante, e eu acho que tudo isso tem, agregou no decorrer dos anos, e a tendência é essa, ele vai continuar com essa característica, de trazer mais e mais pilotos, de outras categorias, para juntarem, andar com a gente aí, e o público, isso não tem volta, eu acho que o carro, por si só, já é uma paixão, é um fascínio, eu particularmente, corro no carro, mas chego na pista, todo final de semana, não tem como não dar aquele sorriso, assim que você vê o Porsche, na garagem, sentado, esperando para sair para o trem, é um carro fantástico, que todo mundo gosta, é uma marca com muita história, e a categoria é muito igual, esse é outro ponto, especial da categoria, que é, uma marca, a monomarca, o serviço que o Denner oferece, ele não existe, porque existem batidas, entre uma prova e outra, sendo que há duas horas e meia de distância, e eu posso falar por mim, a última corrida do ano, essa história até legal a citar, que a última corrida, eu vinha com problemas de freio, no decorrer do ano passado, eu vou cortar a história, para não ficar muito longa, e estava muito difícil de descobrir, conforme aqueciam meus freios, eu perdi a performance, e foi, 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 não resolveu, chegou na última etapa do ano, eu larguei, eu larguei em, eu não me lembro, eu só sei que eu larguei em terceiro ou quarto, e no meio da prova, comecei a perder rendimento, cheguei em sétimo, e, invertei o grid, eu ia largar na pole, na última etapa do ano, e eu cheguei para o Denner, e falei, isso já depois de dois meses, tentando descobrir, e foi descoberto o problema, um problema que não era, não dava para descobrir na pista, foi desmontada toda a minha caixa do ABS, e era um fio dentro do ABS, que estava em curto, nem a Porsche sabia, o Denner reportou para a Porsche, a Alemanha, isso, nunca tinha acontecido antes, mas, e eu falei para o Denner, Denner, eu não vou, se a gente largar, eu vou parar, porque a minha performance vai cair tanto, que, que eu não tenho o que fazer, eu preciso de outro carro, ele falou, não tem carro reserva, não tem carro para ninguém, até ele teve, pilotos que bateram na sexta-feira, e não correram, então não tinha carro reserva, aí tinha um amigo meu, Adalberto Batista, que corria na categoria, que não estava correndo, liguei para ele, isso era meio dia, logo depois da primeira corrida, falei, Adalberto, estava na Bahia, ele viajando, falei, cara, eu preciso do teu carro para correr, ele falou, não, pode pegar, foram lá na sede da Porsche, pegaram o carro, o carro chegou uma, uma e pouco da tarde, o Max Wilson saiu para dar uma volta, para ver se estava tudo bem, o carro super aqueceu, voltou, arrumaram o super aquecimento, botaram as rodas para o grid, e larguei na pole, e liberei a corrida inteira, venci a corrida com o carro branco, com a do Vivo da Brand, e ali mostrou o quanto a categoria é igual, um carro que estava o ano inteiro, na prateleira, como eles chamam, parado, sem ter feito nada, alinharam na hora, botaram os meus pneus novos, que eu classifiquei, e a gente foi lá e dominou a corrida, então, esse é o motivo, pelo qual, eu estou indo com o carro vermelho, de macacão branco, e o Justin Aldaia, vai correr de carro branco, com macacão vermelho, foi, porque a Brand, a atenção, sempre foi vermelha, mas em função dessa história, no Brasil, que a gente bateu uma foto, no final do ano, do boxe, com o carro branco, e um carro vermelho da Brand, com o título de campeão da Sprint, e aí o Rick falou, não, essa história, eu nunca imaginei que eu fosse, vivenciar uma corrida com um carro meu, com a minha marca branco, então, foi por isso que teve esse intercâmbio também, que tem essa inversão de cores, e vai ser legal de ver no circuito misto, o mesmo patrocinador, com duas cores diferentes. Sensacional a história, sensacional, Paulo, era até, eu ia falar da Porsche aqui, porque nos últimos dias, a Porsche lançou uns stories, lá no Instagram, e mostra exatamente esse trabalho, eles desmontando, então, os 60 carros, acho que isso, eu errei o número, né, então, para, inclusive, endossar isso que você falou, né, a competitividade, o trabalho muito sério que a Porsche faz, né, sempre para manter aí a competitividade, então, tem isso, né, eu vi aí, fiquei surpreso, realmente, todos os carros desmontados ali, montando de novo, para, enfim, para acertar, para a gente não ter diferença aí, de veículo, né. Paulo, e agora eu quero fazer uma pergunta aqui, e eu até acredito que se, talvez você tenha algum conto, uma dessas boas histórias que você colocou aqui para a gente, né, e voltando um pouco na NASCAR, né, então, a gente sabe que a NASCAR é uma categoria super norte-americana, né, então, a gente vê lá os americanos vencendo, levantando a bandeira lá no alto, com muito orgulho, que é assim mesmo que deve ser, e você era, então, como você colocou, os únicos brasileiros ali no grid, né, teve alguma história ali, algum inconveniente que aconteceu, simplesmente pelo fato de você ser brasileiro, Paulo, não diretamente, mas você consegue perceber muitas vezes no olhar, em pessoas, pilotos que não se aproximam de você, por você ser estrangeiro, isso é um pouco do preconceito, que infelizmente ainda existe no mundo, entendeu, é normal isso, e não adianta, é um esporte extremamente americano, com uma tradição americana, e vem o brasileiro aqui andar na nossa categoria, então, tem, é, então, eu posso dar o exemplo do Ron Hordley, que é um dos veteranos aí, quando eu entrei na categoria, o Ron é um dos caras que eu mais tive problema na pista, por falta de respeito, e a gente teve uma conversa em Bristol, que paramos o motorhomem lado a lado, e eu falei para ele, eu falei, Ron, a coisa mais fácil para mim é te colocar no muro, na corrida seguinte, e, quem está perdendo respeito não é o Miguel, é você, porque tu está causando tudo isso, e eu acho que essa conversa mudou totalmente, como o Ron lidava comigo, até nas corridas seguintes e tudo mais, ele vinha no meu boxe conversar comigo, e em situações de prova, ele era outra pessoa, mudou completamente, mas nem sempre esse é o outcome, esse é o como as coisas viram, muitos pilotos, Johnny Stotter, Johnny Stotter é um dos pilotos mais difíceis do grid, é o cara que bate nas suas costas, está tudo certo, e tu é meu amigo, chega na pista, ele liga o plugue lá, ele não está nem aí, não está nem aí, ele bate, bate em companheiro de equipe, fala mal da família, da mãe, do pai, ele não está nem aí, então, você vai vendo essas personalidades, que às vezes, são dos pilotos, mas, ela amplifica um pouco, por você ser estrangeiro, entendeu, isso é meio que quase o motivo, mas eu não tenho, eu não tenho nenhuma situação, para pontuar assim, não, eu fui, aconteceu isso por querer, porque eu era brasileiro, o cara me tratou mal, não, mas é meio que uma... também, nem em termos de torcedores, não, o americano, cara, eles gostam muito de quem anda bem, não tem muito isso, essa separação é importante, realmente, o esporte a motor, ele carrega preconceitos, mas ele também tem esse lado, de juntar todo mundo, então, você vê muito, o piloto, se o cara anda bem, está perdoado, agora, o pior do que ser brasileiro, é andar lá atrás, claro que é um aplicadeiro, mas acho que é muito por aí também, né? Não, é assim, e o torcedor americano... Os americanos adoram, os brasileiros, sim. É, não, com certeza, o torcedor americano, ele, eu nunca tive problema, sempre foram super fãs, e eu até, nos anos que eu tive parado, eu recebia cartões para assinatura, do tempo que eu corria, então, eles mandam, eles mandam, mandavam com cartão para retornar, pelo correio, e até semana passada, em função do anúncio, receber alguns também, então, é muito legal esse apoio dele, que eu acho que é o ciclo que acontece, já, até as pessoas te conhecerem, e você contar a sua história, tem um processo de aceitação, e isso faz parte do jogo. Eu vou aproveitar, então, para, da minha parte, encerrar, depois, o Gabriel, acho que tem mais uma pergunta também, mas, assim, para você, depois de um tempo, ausente das corridas, no ambiente da NASCAR, e, sua expectativa de resultado, sua expectativa, para chegar no carro, sentar, claro que a gente sabe, que é uma categoria também, muito igual, muito competitiva, entre 20 e 30 pilotos, muita coisa pode mudar, mas, quais são as suas expectativas, de resultado, assim, para essas três provas, se você já parou, para pensar nisso, ou se vocês já analisaram isso, colocaram no papel, como é que vai ser? Bom, a falta de treino, eu não vou ter nenhum treino, até a bandeira verde, então, isso, é um fator, que, com certeza, está na minha cabeça, eu vou ter, 30 minutos, de simulador da Chevy, na semana que vem, na segunda-feira à noite, e, isso é o máximo, que o time conseguiu, o simulador, tem um câmbio, e um freio, muito parecidos, com o carro, que eu vou correr, o simulador, da Chevrolet, dividido entre NASCAR, e INSE, e INDI, então, ele gira, ele tem horário comercial, mas ele tem horas extras, enfim, e o horário que a Júnior conseguiu, foi colocado os pilotos, que vão correr a temporada inteira, com toda razão, e eu, como vou fazer só três etavos, eu consegui meia hora, mas, respondendo a sua pergunta, eu vou saber, aonde a gente vai, óbvio, a minha, na minha, meu objetivo, é com certeza, eu tenho engasgado, a vitória na NAC, eu quero ir para lá, quero vencer, vou fazer de tudo para isso, mas, eu só vou saber, onde nós vamos, nós vamos estar, em termos de competição, depois do primeiro estágio, que é a minha adaptação, com o carro, e, e poder, poder ver, a gente, ah, estamos andando no ritmo do cinco, estamos andando no ritmo do sete, vai mexer, vai fazer, top, e aí, vai conseguir ver, como você sabe, circuitos mistos, tende a dar, acontecer mais acidentes, e ter mais, ah, coisas inusitadas, que os ovais, ah, em função de ser uma coisa nova, sendo que ninguém teve, ah, treino, eu assisti a corrida, final de semana, de Daytona, do ano passado, e, as relargadas, aí, teve relargadas, que sete, oito carros, passaram reto na curva um, porque, calcularam errado, o ponto de freada, então, eu vou usar, de uma característica minha, que é, que é, não cometer muitos erros, ou não cometer erros, nas diversas provas, e, e procurar, ser um reloginho, aí, e fazer de tudo, para, para que a gente consiga o melhor resultado possível, mas, eu tenho a expectativa bem alta, aí, que a gente vai ter uma performance bem boa. A gente aproveita aqui, para agradecer a presença, do Miguel Paludo, piloto da Porsche, que está indo para a Nascar, agora, está retornando para a Nascar, vai fazer três provas, já no dia 20 de fevereiro, agora, tem a primeira prova em Daytona, a gente não deseja sorte, para quem tem competência, então, fica aqui, nosso desejo de muito sucesso, para você, e que colha os frutos, de muita coisa bacana, que você tem plantado, aí, obrigado pela sua participação, por aqui também, viu Miguel? Valeu Garcia, obrigado, obrigado Gabriel, e a todos aí, da FIU Mania, espero que a gente volte a falar, com ótimas notícias, aí, nos próximos meses. Obrigado. Obrigado.